É hora de testarmos os conhecimentos das famílias do programa de hoje, hein? Atenção, vamos começar então com a primeira pergunta. Quais as duas datas que são comemoradas em novembro? Calma, não falei valendo e tem alternativa, hein? Alternativa A, Independência do Brasil e Dia da Bandeira. B, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. C, Dia do Médico e Dia de São Lucas. Ou D, Dia de Finados e Dia Nacional do Livro. Calma, não falei valendo, hein? Valendo! Luiz Henrique. D. Alternativa D. Isso. D de Dado, é isso? Dia de Finados e Dia Nacional do Livro? Valendo cinco pontos. Calma, eu não dei a resposta. Volta aqui. Ele já viu que ele errou. Ele ficou ansioso para apertar. Resposta errada. A resposta certa seria B, Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra. Próxima pergunta, agora vale cinco pontos e também tem alternativas, tá certo? Como se chama quem nasce no Marrocos? Marroquense. Valendo! Marroquense. Marroquense. Marroquino ou D, Árabe? Valendo! Marroquino. Alternativa C. Você já esteve no Marrocos? Cinco pontos para a família Leme Terceira pergunta Para as mulheres E não tem alternativa É direto Valendo cinco pontos Qual cantora brasileira Tinha o apelido de Pimentinha Calma, não valeu Vocês estão muito ansiosas Entenderam a pergunta Valendo Certa resposta Cinco pontos para a família Leme Quarta pergunta Vale cinco pontos As pessoas de qual tipo sanguíneo São consideradas Doadores universais Tem alternativas A Tipo A B Tipo B C Tipo O Ou D Tipo A B O Valendo Antônio C Tipo O Certa resposta Cinco pontos Para a família Nascimento Quinta pergunta Sem alternativas E vale Dez pontos Qual dos apóstolos de Cristo Era cobrador de impostos Não falei valendo Qual dos apóstolos de Cristo Qual dos apóstolos de Cristo Era cobrador de impostos Valendo Mateus Certa resposta Na Bíblia em Mateus Capítulo 9 Versículo 9 Tem essa passagem Sexta pergunta Pergunta Sem alternativas Resposta direta E vale dez pontos Qual é o maior planeta Do nosso sistema solar Valendo Planeta É Júpiter Certa resposta Dez pontos Para a família Leme Sétima pergunta E vale Quinze pontos Pergunta aqui Considerada difícil Como é chamada A cantora Que representa O papel principal Em uma ópera Não tem alternativa Calma gente Não tem alternativas Você aí de casa sabe Atenção Mão na orelha Por favor Mão na orelha Valendo Bruna Vai Soprano Resposta A cantora Que representa O papel principal Em uma ópera A resposta está Errada Prima dona É a resposta Correta Vamos para A última Pergunta Plateia Mandando força Aí hein Cadê a força Para as famílias Essa pergunta É objetiva E ela vale Vinte pontos É a pergunta Que vai decidir A nossa competição De hoje Se o troféu Vai para Itaí Ou se vai Para São Paulo E a pergunta É Quantos segundos Tem um dia Você aí de casa Sabe a resposta Valendo Pode arriscar Não sabem Quantos segundos Tem um dia Alguém da plateia Que sabe Estão fazendo a conta Aí Quantos segundos Tem um dia Vamos apertar Antônio Não quer arriscar Rosivaldo Não sabe Chuta aí Vai Quanto 1240 10 1240 Quantos segundos Tem um dia Você falou 1240 Quase Resposta errada A resposta correta São 1440 Segundos Não acertou Vamos ver Então Como ficou O nosso placar final Vamos ver A família Leme Ficou com 80 pontos E a família Nascimento Ficou com 120 pontos E vence a Nossa competição Tchau Tchau